Pois é malta, bem vindos a mais um vídeo, aqui do TRC, aqui com a Tracer, como vocês já podem ter reparado, falta aqui qualquer coisa, pois é, o vídeo de hoje é a mostrar-vos a diferença entre os três principais vidros que há no mercado, o de origem, o da Givy e o da Puig, mas é pena eu não ter conseguido arranjar um original, porque também gostava de ter arranjado o grande, o que eles recomendam para a moto, pronto, quando eu arranjei já vos trago aqui três soluções para vocês terem uma ideia, ora, este vidro é o original dela, isto na posição mais alta, como podem ter noção, fica assim aqui, mesmo muito baixo. Eu tenho 1,85m, este visor assim é completamente desconfortável para mim, eu costumava andar com ele sempre para baixo, ou seja, para o vento me bater diretamente no capacete. entretanto, tentei arranjar aqui outras opções. O que é que veio? Temos aqui para experimentar o da Givy, o vidrozinho da Givy. Como vocês podem ver, já caiu uma diferença bastante grande. Estão a ver? O que é que nós vamos fazer? Eu vou meter aqui dois parafusos no original, só para vos mostrar aqui mais ou menos o ângulo de ataque dele. Pessoal, temos aqui isto instalado só com dois parafusinhos, já para vocês terem aqui uma ideia do que é que é. Este vidro na posição mais alta, vou aqui só ver se consigo filmar, este vidro na posição mais alta, se eu meter aqui uma linha reta, dá-me aqui pelo queixo mais ou menos. Estão a ver? Eu, a única maneira que eu encontrei, a única maneira que eu encontrei de andar bem era, por exemplo, com ele para baixo e o vento batia-me aqui no peito e já não fazia aquela turbulência toda no capacete. O vidro da Givy, logo aqui, pelo tamanho, dá para ver, não é? Ainda tem aqui um, eu posso medir, aliás, eu até vou medir a diferença. Então, ele mais ou menos nos esportes tem mais 17 cm. Pessoal, aqui o vidro da Givy traz aqui uns parafusos diferentes, dos de origem. isto é para pôr o parafusinho, depois leva a borracha entre o vidro e a borracha do suporte. Esta borrachinha leva aqui no meio e é assim que é instalado este vidro. O que é que eu vou fazer? Eu vou-vos só mostrar como é que isto fica e vou só pôr dois parafusos sem aquilo, porque isto não é para ir andar, é só para vocês verem como é que ele fica e as principais vantagens e desvantagens deste vidro. Vou só apertá-lo, aqui mais um bocadinho. Ora, pá, desculpem-me lá mas estou um bocado constipado isto pode sentar aqui um bocado no vídeo. Vocês podem aqui ver, já fica aqui bastante alto. Então é assim, este vidro mesmo assim para mim, na posição mais alta, o que é que me faz? Já podem ter noção a comparar com o outro, este vidro fica à altura da minha testa e o que é que eu sentia? É que, pá, o vento, o vento frontal no peito, pá, abrandava bem mais, não é? Ficava bem melhor, bem mais confortável. Mas é assim, o vento, não sei se é por causa do formato deste vidro, o vento o vi por aqui, ele aqui em cima dobra muito e o que é que eu notava? Eu quando punha a mão, notava o vento assim a fazer umas forças um bocado estranhas. E o que é que isto ia fazer a mim, na minha altura, é que tinha um barulho enorme, não é aquele barulho de vento, não é aquele barulho que nós estamos acostumados a andar de moto e ter o vento. É mesmo aquele barulho desconfortável, é o que eles dizem que supostamente é os vórtices ou os turbilhões e é assim, eu se me baixar um bocadinho, pá, isso passava e ficava completamente brutal. Mas, é pá, eu não gosto de andar marreco, por isso, pá, não era bom. Pá, para andar aí até 60 km por hora, 80, este vidro, pá, a comparar com o original não tem nada a ver. Estão a perceber? Eu não sei se me estou a explicar muito bem, mas do original, onde eu sentia que fazia estorbilhões era por baixo do capacete. Neste vidro, neste vidro da Givey, eu noto isso, faz esses turbilhões à altura da testa. E eu, com o vidro da Puig, pá, espero bem que esses turbilhões desapareçam. Ou então que vão para o outro lado, que eu não os curto muito. Agora, o da Givey, primeiro, fora o original, a seguir, fora o da Givey. E o que é que a gente temos aqui? Um vidro da Puig. Aqui, completamente... Aqui, completamente, pá tracer, não é? Como eu já vos disse, os parafusos da viseira da Givey, traz parafusos próprios. A viseira da Puig, não traz. Os parafusos, ou traz, por acaso até traz. Estavam, era, escondidos. Tem umas borrachinhas, espetáculo. Pronto, traz aqui o kitzinho de parafusos, que, como podem ver, são iguais as da origem. Praticamente, a borrachinha é para ficar entre a viseira e a mota. Para não criar ali tantas vibrações. E temos aqui, parece um bacalhau da Noruega. Pelo menos, pá, espetáculo. Agora, vamos ver. Aqui, a comparar com o da Givey. Para já, a comparar com o da Givey, temos já aqui uma diferença. Que é, é ligeiramente mais baixo. O da Puig. Mas também é assim, ao ser ligeiramente mais baixo, este canto também é mais baixo. O que não vai deixar o vento entrar por aqui. E eu notava que, com o da Givey, havia muito, muito vento nesta zona a entrar por aqui. Ia fazer muito barulho. E este da Puig, vem até mesmo cá abaixo. Estão a ver? Estou aqui a ter um bocado de esperanças neste vidro. Bem, o que é que nós vamos fazer? Vamos instalar. Vamos fazer aqui um teste de rede aqui, ó. A viseira. E vamos lá ver se eu consigo resolver aqui o meu problema. Pessoal, viseira instalada. Aqui da, a da Puig. Vou tirar aqui este atoclante. Está tirado. Está tirado. Vou tirar este. Também está tirado. O da Puig fica, aqui, este aqui de lado. Não é óbvio. Vou pôr isto na posição mais baixa. Para já é assim. Este vidro... Primeiras impressões. É menos matacão que o vidro da Givey. Mas... Bom bom para experimentar isto. É a gente ir para o capacete. Bora? Vou pôr a máquina a trabalhar. E siga. Malta, está calor. Está vento. Está... 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 Dá a culpa para experimentar isto. Bem. Então é assim. Recapitulando. Na posição mais baixa. É como ele está. Vamos embora. Estou de viseira aberta. Na posição mais baixa. O vento está-me a vir aqui. À zona da testa. É lá. Alcatra na esta estradinha. É. 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 Isto... Pá. Posição mais baixa. 50km por hora. Que espetáculo. É assim. Indico-vos já. Este... Este vidro. Pode ali vir... Ah... É pá. Isto é a minha opinião. Isto vai variar um bocado... Das alturas das pessoas. Mas... Eu que a minha altura... Já... Já tenho aqui o meu favorito. Daí que eu fico-me a salientar assim um bocado na questão de... Então pera lá. Se o da Puiga é tão bom... Eles fizeram a cena da... Da aerodinâmica do vidro. Fiche. Então e porquê que os outros não fizeram? Porquê que... Se... Aquilo é tão bom... Porquê que os outros não fizeram? Fica aí essa questão. Eles neste quiseram... Mesmo ver que... O vidro era bom. Pá. Eu estou a ter... Turbulência aqui. Nesta altura. O vidro está aqui. Vejam só. Não tenho. Não tenho. Não tenho. Aqui... Bate mesmo da parte de cima do capacete. Agora vamos aqui fazer uma coisa. Vamos encostar. Para quem não sabe... Estou na Companhia das Lesírias. Ali à frente há um restaurante muito fixe. Eu já vou lá para vocês verem. Vou pôr isto na posição mais alta. Na posição mais alta. Também não é mau. Apesar de na posição mais alta. Já ter aqui um bocado mais... Mais turbulência. Mas mesmo assim... Comparando. Se estivermos aqui a comparar... Com o da Givi... Não tem nada a ver. É suportável. Apesar de eu estar a gostar deste vidro. Mas na posição mais baixa. Vou experimentar aqui uma intermedia. Para quem gosta de cavalinhos. Vamos experimentar aqui numa posição intermedia. O vidro original. Para quem é baixo. É capaz de resultar. Para mim... Está completamente fora de questão. O vidro da Givi. É... Como eu gosto. É bom e barato. Já se consegue arranjar esse vidro... Assim uns preços aceitáveis. O da Pui. Não é fácil de arranjar. Atenção. Porque... Ou arranjam online. Ou... As casas não têm muito este vidro disponível. Não sei porquê. Eu comprei... Na ENN. Motos usadas. Em Almada. A JB Motos. Foi onde eu comprei a Tracer. Também vende. É pá. Mas disponível de imediato. Não... Não é fácil de terem. Mas... Em termos estéticos. É bem mais bonito. Este vidro. Dá um aspecto mais... É pá. Menos matacão. Este vidro da Pui. Até não. Até dá um... É que ela depois... Ela depois embica nisto e não quer outra coisa. Começa a haver cavalos. Começa a haver cavalos. Pessoal. Isto é outra. Estão a aprender por isso. Sem usar embreagem. Só mesmo em primeira. Também não estou muito à vontade nesta moto. Porque também é minha. Eu não quero estragá-la. Na moto de cross. Abuso mais um bocadinho. Mas nesta... Olha. É o que há. Sempre com o pé no travão. E... Afim... Falhei. Não. Ela em segunda também gosta. Esta moto também gosta de fazer umas cavaladas em segunda. Mas pronto. Malta. Vou ficar por aqui. Pois é. Ah... Vou fazer outro vídeo. A parte deste. Não percam. Fiquem aí. Subscrevam ao canal. Metam likes. Partilhem com os amigos. Com os avós. Com os primos. Com toda a gente. Ah... Ah... Vou fazer outro vídeo. Partilhem com os amigos. Este vídeo. Com toda a gente. Que vocês conheçam. Ah... Porque... O YouTube é o meu rendimento. Estou a gozar. Não é nada disso. Mas... Pá. Se vocês partilharem. Isto é uma maneira de... De eu ver que... Que vocês estão... É pá. Que eu estou pelo menos a fazer alguma coisa de jeito. Não é? Pessoal. Isto é um segredo. Só nosso. Hã? Não digam isto a ninguém. Mas esta mota. É. Tu. Que. É. Não vou dizer o resto. Porque para estar aqui por Salmano. Ou fazer. Eu não vou dizer as nenhas. Mas... É do cacete. Pronto. Eu curto bem mesmo esta mota. É. É. É.